Às vezes parece tão longe Eu digo alô, mas ninguém responde Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta Mas parece que o céu está de bronze Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer E entender que Deus tem Seu tempo, seu jeito, seu reino E eu apenas servo o sordo Seu tempo, seu jeito, seu reino Amém, amém, amém Seu tempo, seu jeito, seu reino Amém Amém E o céu está de bronze Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer E entender que Deus tem Seu tempo, seu jeito, seu reino E eu apenas servo o sordo Seu tempo, seu jeito, seu reino Eu agradeço a Deus, seu reino Eu agradeço a Deus que eu tenho Seu tempo, seu jeito, seu reino Amém, amém, amém Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer Amém, amém, amém E entender que Deus tem Seu tempo, seu jeito, seu reino Que eu apenas servo o sordo Seu tempo, seu jeito, seu reino Eu agradeço a Deus que eu tenho Seu tempo, seu jeito, seu reino Eu agradeço a Deus, eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus que eu tenho Seu tempo, seu jeito, seu reino Amém, amém, amém 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 Eu agradeço a Deus que eu tenho Amém 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 Seu tempo, amém Seu tempo, amém 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 Amém